Novilã News, resumo de novelas Um Lugar ao Sol, capítulo 31 Christian Renato disfarça sua emoção ao ver Lara e afirma que o irmão era traficante Lara comenta com Noca que Mateus pode estar certo sobre Christian Rave se sente humilhado por ter sido recusado para uma vaga de emprego Joy fica furiosa com Rave por ele ter escondido que foi demitido Ruth e Túlio obrigam Christian Renato a participar do esquema de desvio de dinheiro da Redentor Sem saber que está sendo enganada, Elenice aprova o apartamento que Alípio pegou emprestado de Queiroz Bárbara e Nicole fazem as pazes Rebeca garante a Ilana que seu casamento acabou Noca passa mal após discutir sobre dinheiro com Lara Rave tem um desentendimento com Christian Renato e decide romper com o amigo Um Lugar ao Sol, capítulo 32 Bárbara ameaça se separar de Christian Renato Noca conhece Napoleão na enfermaria do hospital Felipe pede desculpas a Rebeca por ter procurado Cecília Janine presenteia Bárbara com uma caderneta de anotações Joy flagra Christian Renato discutindo com Rave e questiona a relação dos dois Rebeca e Felipe ficam juntos Rave e Joy se mudam para uma comunidade com Francisco Felipe revela a Ana Virgínia que não viajará porque está apaixonado Noca limpa a casa de Napoleão e encontra dinheiro no colchão Noca se insinua para Napoleão Bárbara percebe que existe sintonia entre Nicole e Paco Christian Renato surpreende Bárbara com um jantar romântico Bárbara está com Christian Renato quando Janine bate a sua porta Um Lugar ao Sol, capítulo 33 Janine acusa Bárbara de ter roubado seu conto Rave deixa Francisco com Yasmin para procurar emprego Bárbara é surpreendida em casa com a presença de dois repórteres Elenice anuncia seu casamento com Alípio Túlio constrange Christian Renato a agir contra Santiago Ruth afirma a Túlio que ele deve manter o relacionamento com Rebeca Bárbara implora para que Janine aceite o anel de Christian Renato Lhe deu como forma de compensar a apropriação indevida do conto Cecília resolve voltar para casa ao saber que Túlio não está mais com Rebeca Cecília chega à casa de Rebeca sem perceber que Felipe está deitado na sala Um Lugar ao Sol, capítulo 34 Rebeca consegue evitar que Cecília encontre Felipe em sua casa Janine acaba aceitando o anel de Bárbara Bárbara lê as mensagens de Felipe no celular de Rebeca e descobre que a irmã está se relacionando com o rapaz Christian Renato é obrigado a concordar com Túlio na frente de Santiago Noca convence Lara a descartar os pertences de Christian Ilana revela a Breno que está grávida e os dois se entendem Rebeca pede um tempo a Felipe Rebeca fica aflita ao saber que Cecília será operada Érica descobre que Santiago pagou as mensalidades da escola de Luan antes do filho conquistar a bolsa de estudos Lara se assusta com as previsões de um cartomante Mary conta para Lara que Noca irá se casar e a moça desconfia Rebeca descobre que Felipe é neto de Ana Virgínia Um Lugar ao Sol, capítulo 35 Rebeca fica desnorteada diante da revelação de Ana Virgínia que deixa claro que não poderá mais ser sua terapeuta Uma editora propõe a Bárbara um contrato para a publicação de um livro A ave cobra de Joy a responsabilidade com Francisco Rebeca termina a relação com Felipe Nicole e Paco passam a noite juntos Christian Renato fica consternado ao saber que Túlio cortou a creche para as crianças de funcionários Santiago manda Christian Renato reabrir as creches Joy deixe a Francisco com Yasmin para poder fazer pichação com Adel que acaba presa Joy diz a Rave que precisa arrumar dinheiro para tirar Adel da prisão Rave se nega a aceitar a ajuda de Christian Renato Janine reage de forma negativa à proposta de Bárbara para que ela escreva um livro de contos em troca de uma compensação Santiago pergunta a Rave se ele está necessitando de algo Um Lugar ao Sol Capítulo 36 Rave usa o dinheiro de sua rescisão para pagar a fiança de Adel Bárbara teme que Janine conte a verdade para Christian Renato Felipe e Julia trocam confidências Lara desconfia de que Noca tenha algum interesse no casamento com Napoleão Antônia fica sabendo por Janine que o texto vencedor do concurso é de sua autoria Alípio mostra uma foto para Christian Renato que percebe que Helenice e o noivo estão na cobertura da mãe de Bárbara Helenice chantageia Christian Renato Santiago anuncia que a coletiva de imprensa da Redentor será feita por Christian Renato deixando Túlio contrariado Bárbara mostra a Nicole a mensagem que Antônia deixou dizendo que procurará a organização do concurso Nicole aconselha a Bárbara a contar a verdade Ao chegar a Redentor Christian Renato vê Túlio caído no chão e hesita em socorrer o rival Música 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 E assim ficou pronto. 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 E aí 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 E aí